Maravilhoso quando cuidamos dele. Porque há quem não se preocupe o suficiente com o colesterol. Como sabem, já tive outro problema de saúde grave. E quando a percebi, ia sendo tarde. Com o colesterol, não arrisco. Mesmo que não sinta, o excesso de colesterol pode acumular-se nas suas artérias e causar problemas cardiovasculares. Não corra esse risco. Uma vida saudável e um Danacol por dia. Danacol com esteróis vegetais reduz o colesterol em apenas 3 semanas e apoia o Instituto do Coração. Danacol é pelo seu coração.